Rapaziada, mês passado, né, dezembro, ano passado, eu sorteei uma M9 Lore de R$3.000 para usuários do cupom DOG. Mais de 2.300 pessoas utilizaram o cupom e participaram do sorteio. Hoje, vou sortear aqui a M9 Lore, vamos descobrir quem vai ganhar essa skin, que, mano, é uma M9 de ouro. Convenhamos, essa faca aqui é um pecado, muito linda. E hoje também iremos pegar a faca do sorteio do mês de janeiro. Então, se você me apoiará com o cupom DOG em janeiro, você vai concorrer a uma faquinha que vamos pegar hoje. Eu prometo uma faquinha muito mais top que a M9 Lore. Se vocês já acharam a M9 Lore top, se preparem para que eu pretendo pegar hoje. Como que eu sorteio? Bem, sabemos que participaram aqui 2.300 pessoas, então basta sortear um número entre 1 e 2.302. Sortear o número, caraca, 2.300. O cara mandou aqui, ó, comprovação que utilizou o cupom, é em euro, então provavelmente é um português. Acabei de checar aqui com a staff do site, realmente ele depositou com o meu cupom. Então vamos enviar aqui a faquinha para ele, mano. Utilizem o meu cupom, rapaziada. O cara depositou, quer ver, ó, 13 euros. Eu não estou nem aí para quanto você vai depositar. O que eu realmente estou me importando é se você vai me apoiar com o cupom DOG lá no site. Então me apoiem com o cupom DOG. Participem do sorteio, o formulário na descrição do sorteio de janeiro. Vamos pegar agora, né, o item de janeiro, que vai ser o item bem mais da hora, que é ser o Nato Lore. Vamos lá, rapaziada. Primeiro em busca, né, em busca do primeiro Profit do ano. Esse vídeo aqui é especial porque, tipo assim, eu vou pegar o item de sorteio do mês para usuários do cupom DOG aqui no site, tá ligado? Só que assim, eu quero pegar o item. Eu quero pegar um item tão caro, mas tão caro que eu nunca peguei antes. Vamos ver, acho que vocês merecem. Eu também quero anunciar um bagulho. Assim, eu não tenho certeza, ninguém me falou isso, mas eu acho, com base, né, na análise que eu faço aí dos vídeos que eu já fiz de CSGO.net na história. Recentemente eu brinco muito com o upgrade, mas eu acho que o upgrade é chato, não é legal, né? Até porque eu sempre jogo porcentagem alto e tudo mais. A partir de hoje, esquece o upgrade, esquece o aprimoramento. Eu vou voltar a fazer Contractos de Troca, que eu sei que vocês gostam muito. E é onde eu já consegui, mano, os melhores drops aqui no site, beleza? Hoje eu tô com mil dólares, mil e cinquenta e nove dólares. O site me deu metade, a outra metade eu banquei no meu próprio cartão. Por quê? Porque eu quero pegar um item diferente, eu quero pegar um item especial. E se pá, um item pra mim também, veremos. Já que eu tô ostentando, eu já vou lançar uma caixinha de faca, velho. Quem pode, pode. Quem não pode, me assiste. Tá ligado? Brincadeira. Senão eu já vou me chamar de desulíde. Tô brincando. Eu tô aqui pra vocês, mano. M9 Boreal Forest. Não sei se paga, mano. Cara, mesmo valor da caixa. Mesmo valor da caixa, eu perdi centavos, mas tá suave. Vou abrir mais uma. Aquela faca foi meio a meio, tá ligado? Uma faca muito boa, que é M9, numa skin merda, que é a Boreal Forest. Essa aqui com certeza não paga. Essa aqui não vai pagar de forma alguma. Como eu sabia, eu vou dar mais uma chance só pra caixa de faca. E depois eu vou jogar tudo em contrato. Hoje eu tô bem maluco mesmo. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. É assim que nós vamos jogar hoje. Contrato de troca. Aí, ó, Flip Night. Não deu bom. Tá bom, tá tranquilo. Vamos, vamos com calma aí. Vamos com calma. A gente não pode dar um passo maior que a perna. Eu vou abrir uma Hyper Knife. É uma caixa que tem muita faca, mas tem como não vir faca. E compensação ela é muito mais barata. Vamos ver, eu vou abrir uma. Se der bom, eu abro outra. E se não der, eu abro também. Porque vai que ele dá bom na segunda, tá ligado? Aí, ó. Não deu bom. Na verdade, deu muito ruim. Muito ruim mesmo. 9 dólares, tava de brincadeira, mas eu abro de mais uma. Porque a gente precisa dar uma segunda chance pras pessoas, tá ligado? Aí, se ela errar de novo, você manda se ferrar, tá ligado? E esquece. Aí, não foi bom não. Valeu, obrigado. Já que é pra dar a segunda chance às pessoas, vou dar uma segunda chance pra mim. Porque essa minha caixa é uma merda. Sem zoeira, minha caixa é uma merda. Nunca consegui nada de bom aqui, mas eu vou abrir 10. Vai que hoje a coisa tá diferente. Não sei. É possível. Será? Não tá. Novamente, só merda. Mas que eu conformo ele ali, tá ligado? De 48, mas não deu bom não. Deu bem... Mano, vou abrir mais 10, vai. Segunda chance e a última também. Se não der, esquece. Já vou pedir pra lançar aí no abacaxi. Muito bem aqui. Fire Serpent, tio. Ah, é, mano? Eu tô falando. Deem segunda chances. E se acertarem na segunda, deem terceiras, papai. Outra Fire Serpent pra mim. Outra Fire Serpent, vou ficar sussurro. Eu não vi a Fire Serpent na roleta, mano. Eu não vi a Fire Serpent na roleta. Tá, agora não foi bom. Mas não tem problema. Tá safe. É, tô bem... Nem merda agora, mas... Tô triste. 138 dólares. Hyper Knife. Eu vou... Dá pra abrir duas? Dá pra abrir duas? Duas. Gastamos todo o nosso saldo. E agora, irmão, contrato. Contrato de troca, papai. Aqui, ó. Uma... O N3D ou Hyper Beast? Duas Hyper Beast. Nossa, bem... Bem ruim, mano. Nossa, horrível. Comecei com mil dólares. Eu tenho aqui 980. Eu não tô bem. Eu não tô no Profit. Em compensação, eu tenho diversos itens pra fazer contratos de troca. Então, vamos brincar, mano. Vamos começar aqui nos contratos de troca. Eu vou clicar de forma aleatória, sem ver o valor de nada. Primeiro contrato, 125 dólares pra ganhar um item de 31 a um item de 500. Vem. Vem o item de 300 que tá suave. Contrato agora mais caro. 300 dólares. Tem duas facas nesse contrato. Gasto 300 dólares pra ganhar 77 ou até 1.240? Eu gastei 311 e ganhei 326. Lucrei. Lucrei pouco, mas lucrei. Vou não meter a Fire Serpent no contrato. É o esquema. Contrato de 327 dólares. Eu não sou mais o mesmo de antigamente nos contratos. 217 dólares. Salva mais, por favor. Eu comecei com 1.000, fui pra 900. Agora eu tenho 552. Amém. Que eu não estou suportando mais. Vamos desistir não, mano. Eu vou conseguir esse livro, velho. Eu vou concentrar aqui, mano. Vou jogar arriscado. Duas de faca. Trouxe pra mim, pelo menos, uma facinha aí mais cara. De, sei lá, uns 400 dólares. Vai ser o esquema. Nice. 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 Primeiro passo. Vou dizer 550. Tem, mais uma vez. Uma facinha da hora, pelo menos, mano. Se não vier, já era. Ficou mesmo. Tá. Acho que deu bom, mano. Caramba, de butterfly. Flip não deu. Mais ó, 180, 200. Beleza. Lucramos pouco, mas houve um lucro. Lembrando que nosso objetivo aqui é voltar pra pelo menos 1.000 dólares, tá ligado? Pelo menos. Tá, tá osso. Tá osso, mas tá osso. Beleza. Esse contrato me permite ganhar um item de, no mínimo, 161. No máximo, 2.500. Eu não preciso de 2.500. Eu preciso de 1.000. Mano, 1.100. 1.100 tá suave. Vamos. Por favor, uma Halzinha. Uma Upfade, uma Dragon Ball, qualquer coisa, mano. Ah, velho. Eu não creio nisso, mano. Não é possível, não. Ah, meu Deus do céu. Tô mudando volta. Tô mudando volta. Volta. Não sei o melhor lugar, velho. Passa, passa, passa. Passa. Boa, tio. What the hell, parceiro? Eu nãoたい. Eu não sei. Eu não sei. Ever. Oh my god E eu ainda tenho 30 dólares pra brincar Tio, que talon é essa desse valor? Eu vou retirar pra ver, mano Sem brincadeira, eu vou ter que retirar pra ver Eu ainda tenho 30 dólares, eu não sei onde gastar 3 caixas do dog, 3 caixas do dog Vem mais um item suave Mais um item safe, que seja Meu pai amado Tá não, mano Mano, já era, tamo no look Talon Slaughter, tio, eu não tô acreditando nisso Deixa eu abrir uma do Madagascar aqui Só pra ver se eu consigo alguma coisa Nossa, eu jurei que ele ia aberto, mano Nossa, eu jurei que ele ia aberto Deixa eu ver se fosse Mano, já chegou a Talon Ela é Factory New Ela não pode não ser Factory New Sem brincadeira Não tem como não ser Factory New Essa skin Nova de fábrica está de track ainda Não chegou o float disso 0.02 Cara, ela tá lindona Ela tá lindona, mano Lindona Meu pai amado Eu vou sortear essa faca pra vocês esse mês, mano Oh my god Usuários do cupom dog Deixa eu mostrar só o preço dela pra vocês aqui na Steam 3.890 3.900 E falei no youtuber que sortei um item de 4 mil reais assim pra usuário do cupom Ninguém Por isso que você tem que utilizar o meu cupom, rapaziada Na moral Mano, tivemos lucro Lucro, 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 lucro Eu pensei que o profit viria um dos contratos, mano Só que na real a caixa aqui deu bom, pai Ah, mano Já que eu já consegui, tá ligado? Um itenzinho E não foi um itenzinho mais ou menos Eu vou brincar um pouco no upgrade, tá ligado? Já fiz muito contrato Já abriu muita caixa Eu vou brincar um pouquinho só no upgrade Eu prometi não brincar mais Só que é só um pouquinho aqui, final de vídeo Vocês não vão nem notar Só pra eu ver aqui algum item Que, sei lá Eu possa vir a conseguir, não sei A faca vale de 170 Vai fazer um upgrade da hora aqui, mano Olha esse outfit Não sei, mas aqui a probabilidade está baixa demais, mano É, está muito baixa Aí eu quero pegar uma caixa de uns 20 dólares assim E abrir 10 Ou será que eu abro mais de lucro? Não, vamos lá, vai 10 do molusco Tudo que vier, contrato de troca É, não deu muito bom não Mas eu vou abrir mais 4 que no modo rápido É isso Vamos jogar tudo em contrato de troca aqui Pra ver se a gente consegue, tá ligado? Um item melhor É, não deu não Não vai dar não Brau, 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 brau 1, 3, 5 Pô, tá maluco, hein? É, agora vai ter que ser aprimoramento mesmo, velho Vamos ter que dar um passo aqui mais de leve, tá ligado? Só pra ver se dá alguma coisa, aí ó Beleza Eu falo isso pra 214 Só quero chegar em 400 Pra garantir o meu lucro Porque eu não deveria ter brincado pra cada butterfly, não Agora, de 214 Nós iremos um passo Mais um passo aqui, ó Pra 320 Beleza? Nossa, suave Beleza Agora é o passo Mano O último passo pro profit de hoje Vamos vender aquela faquinha Na real já estamos no lucro, né? Porque aquela butterfly custava... Aquela butterfly custava 270 Então... Não, já estamos no lucro, mano Eu não preciso nem brincar, tá ligado? Mas essa baionetinha seria o Borogodal, velho Ou essa M9 Ixi, Maria Mano Vamos tentar M9 Só de zoas Só de zoas Ela não é metade da tábua Mas vamos tentar Esquece, acabou É nóis, rapaziada Tamo junto Vamos solicitar aqui Lembrando que a TALON é pra vocês Pra participar do sorteio da TALON, ó É só me apoiar com o cupom DOG Usou o cupom DOG E participou do sorteio É nóis, valeu Só lembrando que aqui no canal Com a Chão 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO, irmão Esse canal aqui é perfeito pra você Valeu, o canal WeFood Do cupom DOG In the backseat It's just me and my bitch I just hold it My driver don't crash I don't give a fuck I'm rolling all the drugs In my hand It's a whole lot of ass Facing another blunt While I'm counting on my funds In my bank It's a whole lot of cash Aint a ho show me love When I walk in the club But I don't got time for trash Post on the